Música Bom pessoal, então essa aqui é a porta do prisma, porta traseira Todo esse dano aqui foi consequência da batida E aqui embaixo tem um reforço Provavelmente é um reforço que afundou junto com a chapa que está segurando a chapa Então com essa espátula nós vamos fazer o corte da cola E aí a chapa vai se soltar e essa pressão maior vai voltar Pronto, a pressão maior voltou E o que sobrou é consequência da amassada Esse amassado pequeno, esse aqui Essa parte aqui que escufou pra cima E essa parte que escufou Beleza? Música 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 Música